Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério. Bom, o que parecia impossível, aconteceu, e está acontecendo o quê? Há previsão para as provas, finalmente, para o concurso público aí, as provas de diadema. O concurso público de diadema está suspenso, já tem muito tempo, e aí teve aquele retorno no começo do ano, janeiro, fevereiro, ali teve algumas provas aconteceram, depois parou de vez e agora volta com tudo. E as provas vão ficar para o final do ano, achava que até poderia ser no ano que vem, mas vai ser esse ano mesmo. Eu vou mostrar rapidamente, já volto com vocês aqui na tela, para falar sobre esse concurso, qual a perspectiva, o número de pessoas que podem se ausentar, a porcentagem, e demais opiniões que eu vou dar a respeito desse concurso público, que vai acontecer ainda este ano. Vamos dar uma olhada no site da Prefeitura de Diadema? Se você digitar no Google, Prefeitura de Diadema, concursos vai chegar, a primeira resposta é esse link aqui. Então, neste link, você vai ver as publicações com respeito a concursos públicos em geral, tem as convocações e tudo, inclusive de outros concursos. Aqui você tem os PDFs de publicação. Então, você já tem aqui, edital 03, prova em 19 de dezembro. Edital 01, prova em 12 de dezembro. Aí, como que você vai saber? Você tem aqui a convocação, edital 01, 2020. São todos esses cargos aqui. Você clicou em cima, vai abrir o mesmo PDF que você abriria lá embaixo. Está aqui, os cargos da área da saúde, enfermeiro, médico. Deixa eu ver se tem o técnico aqui. Não achei o técnico, acho que esse já deve ter ido, enfim. Mas aqui, cargos, pelo que eu estou vendo, de nível superior. Todos aí na área da medicina. E aí, está aqui. Falando, no período de 01 a 26 de novembro, Os candidatos inscritos devem acessar o site da Zambini. Localizar o concurso de diadema. Colocar o CPF e o número de inscrição. Conferir os dados informados na descrição. Ler as alterações e confirmar a inscrição. Este processo se faz necessário devido à necessidade de aplicação das provas desse concurso que é previsto para o dia 12 de dezembro. Devido à lacuna entre o momento de inscrição e o atual momento de retomada pós-pandemia. Todos os dados precisam ser conferidos e confirmados. O edital de convocação para as provas objetivas será no dia 3 de dezembro de 2021 no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura de Adema. Que é esse mesmo link que a gente está acessando aqui. Ou então, também no site da Zambini. Bem, como serão enviados no e-mail. O e-mail vai te mandar. Você vai receber por e-mail a informação do local, da data e horário da sua prova. Aqui, em caso de dúvidas, entre as nove e meio-dia e um às cinco da tarde, você pode estar em contato com a Zambini. Vai ser exatamente a mesma coisa para o outro concurso, que é o que mais gente acessa aqui no canal, que é o 03-2020, que tem cargo de nível médio. Estes aqui, agente de serviço, que é cargo de nível fundamental. Funerário. Aí você tem o agente administrativo 2. Você vai ter também aqui o agente de cultura, o monitor de lazer, o agente fiscal, o agente de comunicação. Então, vários cargos aqui. Ah, eu não sei o meu cargo. Você pesquisa. O meu agente administrativo. Olha lá. Agente administrativo 2. Agente administrativo 2. Agente biblioteca, agente de comunicação, agente de cultura. Esses quatro aqui. O conteúdo programático é igual. Então, você está estudando para elas, você está estudando para os outros. Olha. Só a mesma informação. Só que aqui, o que vai mudar? Vai mudar que o edital de convocação para as provas objetivas vai ser divulgado no dia 10. Dia 10 de dezembro. A prova está prevista para o dia 19 de dezembro. Então, no dia 10, você acessa o link da Zambini ou da prefeitura, para você saber a data, o horário e o local da prova. A data você já sabe, né? Que é dia 19. Mas, só para você confirmar mesmo se vai ser 19, muito provavelmente, obviamente que você não vai ter uma prova no dia 26. Tá bom? E, assim, o que eu tenho a dizer deste concurso é que o primeiro ponto importante que eu pensei é o seguinte. A prova vai acontecer esse ano. A gente sabe o que aconteceu na prefeitura de Mauá. Houve uma abstenção muito grande, 55%, 60% em alguns casos. Mas ficou ali entre 55% e 60%. Isso diminuiu muito o número de aprovados e pouca gente nos prédios. A gente acompanhou, muita gente viu salas vazias. Isso em Mauá. Claro que em Mauá, você teve uma publicação um pouco em cima da hora, vamos dizer assim. E Diadema não estava avisando bem antes. Bem antes. Mas, mesmo assim, o mínimo de ausências no concurso de Diadema é de 50%. Pode chegar a 60%. Por quê? Primeiro, é um concurso que teve várias, vários períodos de inscrição no governo do Lauro Bichos. Vários períodos de inscrição. Isso já atrapalhou bastante. Teria menos inscritos ainda. Também. Aí passou para outra gestão do Felipe e demorou muito para agendar a prova. Prova agendada agora para dezembro. Essa demora faz com que as pessoas acabem esquecendo do concurso e simplesmente não, sei lá, não acompanham mais. E mais importante, prova no final do ano, em dezembro. Eu, sinceramente, eu nunca vi provas. Eu estava até comentando com a minha irmã esses dias. Eu nunca vi prova depois do dia 8. Nunca vi. Porque é um período assim, depois do dia 8 de dezembro, as faculdades começam a fechar. Não sei como é que eles vão fazer para ter prova depois do dia 8. E acreditava que a prova seria em janeiro. Por quê? Eu comentei aqui no YouTube. Eu falei, o dia a demora foi no YouTube, eu fui nos grupos. Agora eu não estou lembrando. Mas eu comentei em algum lugar. É assim que poderia ser no ano que vem. Por quê? Agora, em novembro, começa a ter o quê? Você tem Enem, você tem o Enad, você tem alguns vestibulares no final do ano, no começo do ano tem mais. Então, começa a ficar complicado nesse mês de novembro, por causa do Enem e do Enad. O mês de novembro, o Enem e o Enad fecha. E aí, em dezembro, muito difícil ter. Por isso que eu acreditava que seria em janeiro. Mas, mesmo assim, jogaram em dezembro. O número de abstenção vai aumentar muito também por festas no final de ano. As pessoas, muitas pessoas viajam já no começo do mês de dezembro. Muitas pessoas estarão viajando, acho que assim, depois do dia 15 de dezembro, já começa a mobilização, as pessoas já começam a viajar. A prova do dia 19 vai ter pouca gente, pouca gente mesmo. É isso que eu estou prevendo. Com relação à minha participação no concurso, estou inscrito no cargo de agente administrativo 2. E assim, esse concurso vai beneficiar quem não tem dinheiro para viajar, quem não está muito ligando para festas, está estudando. E aí, esse concurso vai ser a oportunidade dessa pessoa. claro que eu estou pensando sim em fazer vídeos aqui no canal para esse concurso de adema agente administrativo, que aí vai servir para o agente de cultura, o agente de biblioteca, e outros cargos aí que tiver o mesmo conteúdo programático que o agente administrativo. No cargo de agente administrativo, você tem 3.800 inscritos mais ou menos. você pega e reduz 50%, 1.900 pessoas, entre 1.700 e 1.900 pessoas vão fazer a prova. Talvez até menos, por ser final de ano. Então, é mais ou menos nesse sentido. Você faz uma pesquisa, vê quantos inscritos tem no seu cargo, e diminui 50%. Aliás, eu vou te mostrar aqui, antes de terminar o vídeo, vou te mostrar rapidamente como é que você faz essa pesquisa. Pesquise o site da Zambinha no Google, aí você vai estar na página inicial da Zambinha. Você vai aqui em concursos, em andamento, e aí você procura o edital do seu concurso. Vai ter pouco em andamento. Então, no caso, você acha o seu administrativo. Edital 03. Clicou no edital 03, você vai aqui em gabaritos e resultados. Gabaritos e resultados, você vai ter o que aqui? Vou procurar, porque tem algumas provas. Você está vendo aqui, gabarito preliminar. É que alguns cargos, deste edital, tiveram prova. Outros não. Você vai aqui, edital de inscrições efetivadas. Clicou em cima, vai abrir o PDF. você vai, por exemplo, agente administrativo 2, ctrl F, ou uma pesquisa no celular. Aí você escreve a gente. Deixa eu apostar mais isso aqui. Para você ver o que eu estou fazendo. Agente administrativo 2, e dá um espaço. 3.845 chegou ao final aqui. 3.845 menos 60%. Vamos supor. Provavelmente pode chegar também 60%. 1.538 pessoas, mais ou menos, vão fazer a prova. Isso é estimativa. Vamos pegar um outro cargo aqui. A esse que é grandão aqui, de cultura. A esse de cultura, você copia ele, que é melhor. Você copia aqui, cola lá em cima, dá um espacinho. 699. 699 menos, sei lá, 55%. Mais de 50 vai ser, gente. Entre 50 e 60, acredita aí. 315, 314 pessoas. E assim por diante. É assim que você vai saber quantos inscritos tem no seu cargo, copiando e colando o texto lá em cima, pesquisando. Enfim, você vai ter o número de inscritos e se você quiser fazer uma projeção, você pega a calculadora e coloca lá menos 50%, menos 60%, tá? Depois da prova, que eu vou fazer no TJ São Paulo, no domingo, aí passando a semana dos finados, aí eu já começo já a olhar para esse concurso de diadema. e já começamos os primeiros trabalhos, aí vai ser um mês e dez dias, talvez, um mês, um mês, praticamente estudando o concurso de diadema, que não vai ter outro concurso, que eu vou fazer, esse é o último para fechar o ano de 2021. O pessoal, poxa, mas, que nem eu comentei, quer fazer Enad, nossa, Rogério, você peça todos os concursos. Não, gente, Enad não é um concurso público, não. O Enad é um exame de avaliação do aluno que faz pedagogia, outros cursos de licenciatura e demais cursos também, para avaliar a faculdade, a universidade. Dessa vez, a Universo foi convidada e se eu não participar do Enad, eles bloqueiam o meu diploma, então eu tenho que fazer, gente. Estava até pensando, eu pensei, poxa, se a própria diadema cair no dia do Enad, já era, mas eu sabia que não ia acontecer, mas pensei, assim, a gente sempre pensa. Com certeza, eu ia largar o concurso de lado e fazer a prova de Enad, é o principal. Não posso ficar sem o diploma até o ano que vem, que aí no final do ano que vem que eu atirar, entendeu? Então, é isso. Neste mês aí, de novembro, vou estar postando alguns vídeos aqui para o concurso de diadema nível médio para os cargos administrativos. Muito obrigado, até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.